Onde estamos já? Já estamos em Taraco, já vamos a chegar. Ah, já em Taraco. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Já, já, já. Onde está? Sua, sua, sua. Listo. Eu pensava que estava filmando e não havia filmado nada. Que sujeira. A ver? Onde está? Oh, sim, senhor. Onde está? Listo. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, que tal? Como está? Buenos días tío. Buenos días, tío. Tío, que tal? Buenos días. Bom dia! Bom dia! Bom dia, tia! Bom dia! Bom dia! Sim? Olá! Se pode? Salud, salud! Bom dia! Que no? Tranquilo? Estas maquillado? Tienes miedo a quemarte? Para que seas mas simpatico Que pasa? Obrigado! 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 Tu que? Obrigado! Obrigado! Pronto! 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 Van a tocar oves? Una musiquita Tia! Vamos a ver! Não dá! É o�도! É odo! É o一个! Dá sempre Latin! Não salve! Se for että vai! No mat…. Vem.. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso?